Como dizer que não, que nunca me fez nada Depois de tanta dor que causou pro meu coração Eu quis até morrer depois que fui embora E volta tão tranquila depois que já não tem mais amor Sem você ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno, você é minha dor E agora, e agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim vai saber o que um dia eu vi Enquanto a chuva batia na minha janela Não podia dormir Te esperava, buscava teu corpo Teu cheiro sumiu Em um mar de dor E agora, e agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim vai saber o que um dia eu vivi Agora E agora, depois de ter chorado rios